Fala maninho, fala maninha, beleza? Seguinte, eu sou o Brutão e você está no canal do Brutão Mais precisamente no Brutão Móvel, hoje a nossa aventura vai ser em Mosqueiro Beleza? Aquela ilha bacana que já tem vídeo aí no canal e foi bem curtida aí por vocês, tá bom? Então, seguinte, como que vai ser o rolê hoje? A gente vai pro Mosqueiro, eu quero mostrar pra vocês A Tapiocaria, tá? Que eu vou tomar café lá, que ainda é cedo aqui, né? Então a gente vai pra lá, eu acho que daqui a uma horinha a gente chega lá, tá bom? E depois da Tapiocaria, eu quero mostrar pra vocês as diversas praias que tem lá, tá? A gente vai dando uma parada nas principais praias, tá bom? Eu dou uma paradinha, mostro pra vocês a praia e a gente fala sobre lá, tá bom? Então, eu vou mandar soltar essa vinheta, que hoje tem muita aventura, beleza? Falou! Fala, maninha e fala, maninha! Começando o nosso passeio aqui pra Mosqueiro Estou aqui com duas celebridades aqui no carro hoje Estão nos acompanhando, tá? Um é o Arthur E o outro é a Beatriz Mais precisamente aqui, deixa eu falar rapidinho Mais precisamente aqui, eu quero que vocês sigam ela aqui no Instagram, tá? Que é Beatriz Fit Underline Underline, tá bom? Ela dá muita dica de nutrição, de alimentação, comidas saudáveis Então, né Ana? Fala um pouquinho aí pro pessoal aqui Eu falo sobre minha alimentação, meus treinos, minha rotina, meus hábitos E eu dou muita dica legal com relação a opção de lanche Falo sobre os alimentos também, mostro meus treinos Enfim, dou dica de produtos Os maiores produtos que eu encontro no mercado Industrializados, mas são bem saudáveis É isso, sigam lá Olha aí, tá vendo? Então, se eu fosse você, não perdia não Vai lá no Insta Procura Beatriz Fit Underline Underline Que lá tem muita dica bacana pra quem quer perder essa barriguinha aí Pra quem quer começar uma alimentação saudável, beleza? E sem neura E sem neura Então, continuando aqui Então, estamos aqui em direção a Mosqueiro, tá bom? E eu vou te botar uma musiquinha aí E vou te levar até lá comigo lá Chegando lá, a gente fala sobre mais coisa, beleza? Bora lá Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I'm still healing I'm still healing I won't miss I won't give up, I'm still healing Fala maninho, chegamos aqui em Mosqueiro Aqui na Tapiocaria aqui em Mosqueiro Bora comer uma tapioquinha aí Que eu quero mostrar pra vocês aqui Toda essa tapioca gostosa aqui, tudo que vende por aqui Vou te mostrar uns preços também legais aqui, tá bom? Então, bora lá Que eu tô com fome, não tomei café Bora lá Fala galera, é o seguinte, vou te mostrar agora aqui Os preços aqui da Da tapiocaria, tá? De uma barraca, de uma barraca Porque tem várias barragas aqui, tá bom? Dá uma olhada aí Eu tô doite igual essa tapioca Que eu tô morrendo de fome, meu Vamos lá, vamos lá Vamos esperar essa tapioca chegar Eu quero devorar Essa aqui é a nossa tapioquinha molhada Que tem leite de coco por baixo Pensa numa delícia essa daqui, ó Servidos? Olha aí galera Essa é a minha delícia aqui, ó Uma tapioquinha com coco e leite condensado Pensa numa delícia aqui, ó Olha aqui, ó Mais uma molhadinha aqui Na folha da bananeira aqui, ó No capricho Merto, no capricho Sem restrições de Beatriz Fit Sem frutinho Bora comer, bora comer, bora comer Que tá muito gostoso Valeu galera Aqui é o mercado municipal Aqui da Ilha de Mosqueiro Aqui você compra peixe, carne, camarão Você encontra tudo Legumes, verduras Tudo aqui Beleza? E aqui do lado Você já tem a igreja Nossa Senhora do O aqui, ó Que é aqui no centro aqui Da ilha aqui Da vila aqui de Mosqueiro Aqui, ó Bacana, né? Agora a gente vai dar uma volta Lá nas praias agora Vou te mostrar as principais praias Aqui de Mosqueiro Tá bom? E vem comigo que tem muito mais Tem muito mais coisas agora pra te mostrar Falou Fala maninho Seguinte, tô chegando aqui Na praia Na verdade na divisória Da praia do Farol E da praia do Chapéu Virado Tá? Aqui atrás Tem o carramanchão Tradicional aqui da Da ilha Tá? Onde esse carramanchão É a divisória Entre a praia do Farol E a praia do Chapéu Virado Vou te virar pra lá Pra tu dar uma olhada Olha aqui, ó Ó Daqui pra cá É a praia do Farol E pro outro lado É a praia do Chapéu Virado Tá bom? Você viu Não sei nem se dá Se tá dando pra ver Ao fundo Vários navios Os petroleiros aqui, ó Tão tudo esperando Pra portar no porto de Belém Ou próximo a Belém Também aqui, ó Vários, vários navios aqui, ó Você vê muito aqui em Mosqueiro isso Tá bom? Vou descer ali embaixo Agora só pra te mostrar Como é a praia Beleza? Vamos lá Olha aqui Aqui é a praia do Chapéu Virado Tá? É a praia do Chapéu Virado Aí você olha pro outro lado aqui Aí pra cá Já é a praia do Farol É uma extensão de terra É uma extensão de terra um pouco maior Muito boa aqui Pra você se divertir Aqui geralmente tem Passeios de banana De banana boat Jet ski Tem muita coisa aqui Que na época das férias, né? Eles promovem muita coisa bacana pra cá Entendeu? E no fundezinho ali Tem a ilha e o Hotel do Farol Que vai ser um próximo vídeo nosso Que vai ser mostrando o Hotel do Farol Beleza? Dá uma olhadinha aí, ó Então Bora que eu quero te mostrar Outras praias agora que tem Pro outro lado lá Bora lá Pra você ter um pouquinho Ready to face it all again And I will not fall I wanna lose again I wanna fly over mountains I wanna reach the end I'll rise up from the ashes I wanna burn again I'll find my way Through the bitterness I'm feeling I wanna rest I wanna give it I'm still healing I'm still healing I'm still healing Fala maninho Seguinte Estamos aqui na praia do Porto Arthur Aqui na ilha do Mosqueiro Essa praia Geralmente Que no período da Da grande maré Aqui, né Aqui, ó A onda A maré Fica bem cheia E ela bate E faz E Praticamente cobre Os carros E chega até lá na rua Então Isso aqui É um local muito bonito De se visitar No período De março Praticamente tem As grandes marés Aqui no caso Aqui, ó Vou te mostrar um pouco Da praia Pra tu ver Quanto é bonito Essa praia Beleza? Olha aí, ó Dá uma olhada aqui, ó Toda essa praia aqui, ó Tudinho 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 Tudinho, ó E quando a maré Tá mais baixa Isso aqui Fica bem melhor Beleza? Tudinho Fala, galera Galera, seguinte Estamos chegando aqui Então segura Então segura que vai Que vai vir Muita praia pra vocês Agora aí Pera aí Olha aí, galera Essa aqui é a praia Do Murubira Também, ó A maré Tá alta Tá cheia Entendeu? Então é por isso Que a faixa de areia Fica um pouco menor Mas quando a maré Tá um pouquinho Mais baixa A faixa de areia Ainda vai um pouquinho Mais pra lá Muito legal Pra você Vim aqui E brincar Dá uma olhadinha Aí, ó E essa praia É muito bacana Pra você vir Durante a semana Final de semana Se for o caso Para o carro aqui O pessoal Traz um cooler Com cerveja Com refrigerante Senta aqui Petisco Tira gosto E fica aqui, ó Amanhã e a tarde toda Aqui praticamente Degustando aqui Os petiscos aqui Tá? Então É uma praia Muito legal Você tem também Apoio de bares Restaurantes aqui também Aqui nessa praia Entendeu? Então É tranquilo Pra você vir aqui E aproveitar Final de semana Dia de semana Também Tranquilo Beleza? Falou Então agora Vamos pra praia Se eu não me engano Do Porto Arthur É a próxima praia Tá bom? Bora lá Que eu quero te mostrar também A próxima praia Valeu Tchau 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 Porto Arthur Tchau 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 a sua disposição aqui ó, vou te mostrar como é bonita essa praia aqui ó. Fala pra mim se não é bacana essa praia, essa praia é uma das poucas praias que, tipo assim, o povo quase não vem pra cá, mas só quem conhece mesmo aqui vem pra essa praia aqui, tá bom? Então, é uma super dica aqui do canal do Brutão pra você, beleza? Vamos lá! E aí Fala maninha, fala maninha Seguinte Vamos agora pra nossa última praia Aqui Que vai ser a praia de Carananduba Que eu vou mostrar pra vocês E pra esses erados aqui Como é a praia do Carananduba Então A gente tá chegando lá A gente vai passar por cima de uma pontezinha Então Assim que chegar na praia De Carananduba Eu mostro pra vocês Que eu quero ver se eu desço lá agora E mostro pra vocês E pros erados aí Bora lá Eu quero ver se eu desço Fala maninha Chegamos agora aqui na praia de Carananduba Tá bom? Vou te mostrar rapidamente Essa praia aqui Porque Vai cair uma chuva Então Infelizmente Não vai dar tempo de eu ir lá na areia Pra te mostrar ela Mas Fica com essas imagens daqui Aqui ó Pensa no local gostoso Também de ficar aqui ó Tá? Essa aqui É só a parte de cima Tá? Se você for e dobrar aqui na sua esquerda E aqui Aqui tem muito mais praia também Pra você ir E pra cá também Só que Aqui é um pouco mais deserto Então É muito gostoso também Por causa disso também Tá bom? Olha só Te liga nesse visual aqui ó E a chuva tá chegando Tá bom? É por isso que não vai dar pra eu ir até lá Pra te mostrar com calma Tá? Eu vou tentar te mostrar isso aqui um outro dia Tá bom? Então Vamos comer Que eu já também já estou com fome Já é quase meio dia Na verdade É Já vai dar quase Já vai dar meio dia Então Vamos lá pro Juro Beba Beleza? Chegamos aqui no Juro Beba Tá muito vento Não sei se vai dar pra vocês me escutarem Mas Curte aí Não sei se vai dar pra vocês 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 Fala, amanhã é o seguinte, eu vou te mostrar aqui um pouco dos preços aqui do Jurubeba, tá? Engraçado que todos os pratos aqui tem nome das praias aqui de Mosqueiro. Dá uma olhada aqui. O Jurubeba nunca cobrou. Mas a placa é levada pra brasa, se você quiser. Pode recolher. Bacana, né? Vou ver se eu peço alguma coisa aí eu vou mostrar pra vocês, beleza? Valeu. Fala, amanhã. Fala, amanhã. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aventura do canal do Brutão aqui na Ilha de Mosqueiro. Então, não te esquece, te inscreve no canal, deixa o teu like, tá? Compartilha, tá? Deixa a tua mensagem aí também pra mim, tá? Que a gente te responde também isso aí, tá? Então, não esquece de ver o próximo vídeo que vai ser muito legal, que vai ser no Hotel do Farol. Eu quero te mostrar aquele hotel lá que vai ser um vídeo muito legal, tá bom? Então, segue lá e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!